Seguindo com notícias da cidade Passos, de acordo com dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública aqui de Minas Gerais, a SEJUSP, o número de estupros em Passos cresceu 50%, saltando de 4 casos registrados nos 5 primeiros meses do ano passado, para 6 casos registrados até agora em 2024. Ainda na região sul de Minas, em Pouso Alegre, o aumento foi ainda maior, de 100%. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados na semana passada mostram que todas as formas de violência de gênero aumentaram em relação ao último ano em todo o Brasil. O estupro foi o crime com maior crescimento. Pelos dados, o Brasil atingiu um novo recorde de estupros e estupros de vulneráveis consumados, com aproximadamente 84 mil vítimas. Com a estatística atualizada, o país registrou impressionantes um crime de estupro a cada 6 minutos, segundo os registros policiais.